Bom dia Araxá, começa agora o programa Bom Dia Prefeito. Muito bom dia Araxá, estamos dando início a mais uma edição do programa Bom Dia Prefeito. Hoje é sexta-feira, 5 de outubro de 2018. Prefeito Araceli, muito bom dia. Bom dia Alexandre, gostaria de cumprimentar a todos os companheiros que estão aqui conosco nesse contato nosso com a população de Araxá, o que fazemos semanalmente, cumprimentando primeiramente a nossa secretária de saúde, Adiane, cumprimentando o secretário de obras, Sebastião Donizete, enfim, cumprimentando a todos que estão conosco aqui. Bom dia. Prefeito, e o fato lamentável ocorrido na quarta-feira dessa semana foi infelizmente o falecimento da dona Ana, mãe da vice-prefeita Lídia Jordão? Olha, é lamentável, é um fato que ocorre, não é isso? Em todas as famílias, ocorre todos os dias, o tempo todo, é um fato com o qual ninguém se acostuma. Essa talvez seja um dos grandes mistérios da existência humana. E principalmente nós ficamos assim mais entristecidos quando perdemos uma pessoa extraordinária, uma pessoa que nós conhecemos, tivemos a oportunidade de ter um convívio muito afetivo com ela pela sua bondade, pela sua abertura, pela sua alegria constante. Era uma pessoa que nos dava, assim, prazer enorme de estar com ela. Dona Ana realmente é um referencial das grandes mulheres que a gente conheceu, não é isso? E que estendeu toda a plenitude da sua vida a amar as pessoas, a promover as pessoas. Ela sempre tinha um sorriso para uma pessoa com quem ela ainda se encontrasse. Ela levava alegria, ela levava sentimento de serenidade. Nós perdemos essa amiga que é mãe da nossa vice-prefeita, a Lídia Jordão, esposa do Sr. Jordão. E a Lídia fica sem essa figura que foi sempre um espelho pra ela, mantendo agora tanto o seu esposo quanto o seu filho, pessoas também que sentem essa perda. Fica aqui as nossas condolências em nosso nome, em nome da administração e em nome de Araxá. Mas eu resumo dizendo que a vida é isso. Ninguém realmente é bom o suficiente que não tem que passar por esse transe. Então, com esse sentimento, que fica aqui o nosso registro. Prefeito, nós tivemos no último final de semana uma noite memorável, né? Que marcou a inauguração da nova sede do Poder Executivo, presidente JK, evento que foi bastante prestigiado, né? A noite histórica é uma noite que marca definitivamente no calendário de Araxá um fato importantíssimo que eu acho que de um modo ou de outro toca profundamente o sentimento dos araxaenses, ao tempo em que marca também um divisor na nossa política e na nossa administração. Entendo, e eu disse isso na sede do Centro Administrativo e do presidente JK, eu sinto a euforia, a alegria, a satisfação do povo araxaense em pressentir que nós estamos vivendo o alvorecer de uma época nova. Uma época em que os sonhos podem se realizar, em que as realizações podem se concretizar e que uma Araxá nova está surgindo. Espero que aquele centro administrativo seja o símbolo dessa nova Araxá que nós estamos trabalhando. E a emoção que nós tivemos lá, a alegria contagiante que nós tivemos lá, é que realmente nós estamos vivendo o alvorecer desse tempo. Eu gostaria de agradecer a todos que participaram daquela inauguração, agradecer todos os profissionais que trabalharam na construção da obra, agradecer todos aqueles que sentiam naquele edifício, naquele prédio um pouco da sua casa e trabalharam tanto carinho, tanto na construção como no seu equipamento, nos mínimos detalhes. Parece que as pessoas estavam cuidando da sua própria casa. Então, eu me senti muito feliz. Talvez tenha sido a obra mais tocante que a gente inaugurou, teve a oportunidade e a felicidade de inaugurar. E a participação ampla da população de Araxá realmente diz da satisfação da cidade toda. Foi uma noite festiva, foi uma noite marcante. E aí, prefeito, outro momento histórico aconteceu essa semana, que foi o primeiro despacho do prefeito nessa nova sede, né? Certamente. Nós fizemos questão de marcar também esse primeiro despacho, que ele falava também de duas grandes obras. Ele falava da implantação definitiva do primeiro viaduto de Araxá, que vai ser uma obra também marcante, vai ser uma obra referencial, vai ser uma obra que não vai apenas resolver o problema do trânsito naquele setor da cidade, entre a rua Uberaba e a João Paulo II, pelo contrário. Ele vai interligar a nossa cidade, o centro da nossa cidade, com os bairros, como o primeiro passo da interligação de todas as vias que nos levem aos bairros, para que os bairros se vinculem definitivamente à cidade. Os viadutos da rua Uberaba, os da Amazonas, como o viaduto lá do Santo Antônio, como o viaduto da Ítalo Ross, vão entrelaçar a cidade como um todo. Bairro e centro farão parte de um mesmo conjunto de pessoas, de um mesmo conjunto de cidadãos. Então, esse viaduto tem realmente essa condicionante humana. Eu gosto de repetir sempre que a obra pública, ela tem que ter uma mensagem e uma utilidade para que as pessoas se sintam confortáveis com ela. Acho que esses viadutos, se não é isso, têm esse condão. Então, nós queríamos anunciar, autorizar a primeira licitação justamente desse gabinete novo. E junto com ele, nós autorizamos também a continuidade da Ítalo Ross, no sentido da 262, bem como do projeto da Ítalo Ross até a Avenida Senabelo Montandor. Então, nós faremos ali uma grande transformação também. E eu acho que administrar é isso. Então, eu fiz questão absoluta de marcar o primeiro despacho, lá daquela sede, com a notícia dessas obras. Que não vão ficar só aí. O Sebastião Donizete, inclusive, está aqui conosco. Falará a respeito das demais obras que nós pretendemos implantar. Falará das medidas que nós estamos tomando em Brasília para que todos os bairros sejam contemplados com o nosso trabalho. Falará de todas as unidades de saúde que nós vamos reformar em todos os bairros da cidade. Das escolas que nós estamos reformando e vamos reformar todas. Bem como daquelas obras menores. Menores para nós, mas altamente importantes para aqueles que as utilizam. Como, por exemplo, a Praça da Juventude, que será toda ela restaurada, recuperada. Enfim, em cada bairro tem um problema, que pode não ser o problema da cidade, mas é o problema daquele setor. E esses setores serão todos atacados. Então, essa visão ampla de administração, ela foi anunciada também na reunião que nós tivemos na quarta-feira. Eu gostaria, então, depois dessa rápida explanação a respeito daquilo que nós pretendemos, de convidar o secretário Sebastião Donizete para que desse alguns detalhes técnicos, tanto do viaduto lá da João Paulo II com a Uberaba, como também da extensão da Ítalo Ross, no sentido da 262 e no sentido da senadora Montandor. E também das obras que nós estamos viabilizando para darmos início rapidamente. Secretário Municipal de Obras Públicas e Mobilidade Urbana, Sebastião Donizete. Bom dia. Bom dia, prefeito. Bom dia, Diane. Realmente é um prazer estar de volta aqui e sempre trazendo notícias boas, né? O prefeito, realmente, na última quarta-feira, autorizou a Secretaria de Obras a iniciar o processo citatório de duas importantes obras. O viaduto da Uberaba, que não é simplesmente um viaduto de interligação. É também uma obra futurística que vai, com certeza, embelezar aquela cidade, já que, além do próprio viaduto, nós temos ali também quatro praças, né? Já que o prefeito desapropriou ali 22 unidades. E nós temos, então, um espaço bastante amplo que permite fazer uma obra com segurança. É uma obra que, inclusive, permite, no futuro, né, prefeito, a possibilidade de ampliação desse viaduto, claro, dependendo da demanda futura do município, ou seja, já com uma visão de futuro. Nós estamos resolvendo um problema de hoje, um problema de 10 anos, e que permite, depois, no futuro, também fazer uma ampliação. Então, é uma obra que tem uma estrutura mista, que vai trazer, realmente, um embelezamento muito grande para aquela região. Ela está composta, como eu disse, além da estrutura metálica mista, de concreto e aço, nós temos, também, a possibilidade de implantação de quatro praças e, também, de colocação de equipamentos de ginástica, acessibilidade, ou seja, ela é dotada de toda a infraestrutura necessária para o funcionamento, tanto do viaduto, de resolver o problema do trânsito, mas, também, de criar uma atratividade para aquela região. Ou seja, eu tenho certeza que a obra pronta, ela vai ser uma obra de referência e que as pessoas vão sentir orgulho de ter essa obra em estado naquele local. Além dessa obra do viaduto, o prefeito também nos autorizou a iniciar o processo estatório da segunda etapa da Italo Rossi. Nós teremos, ali, agora, uma duplicação de mais 540 metros, com, inclusive, fico-ciclovia. Nós vamos construir duas interligações com o objetivo de interligar esses bairros novos que estão instalados ali, como Vila Maior, Jardim das Oliveiras, Jardim Natália, quer dizer, uma série de bairros que estão ali, inclusive, pão-de-açúcar, um, dois, três, quatro e cinco, que serão beneficiados, porque terão um novo acesso ao centro da cidade. Nós teremos, também, a recuperação de mais 740 metros, chegando até a Bem Brasil. Nesse ponto, faremos uma nova interseção para ligar, também, esses novos bairros. Ou seja, nós teremos duas interligações, a duplicação de 540 metros, mais uma recuperação de um trecho que já pertence ao município, que foi transmitido para o município, também não vai ser duplicado, não há necessidade nesse momento, mas ele receberá a recuperação, a sinalização, ou seja, vai ser dotado de uma segurança viária importante para quem utiliza aquele trecho. Como o prefeito disse também, ele já nos autorizou a fazer o projeto que nós chamamos da terceira etapa, que é a etapa que vai desde o viaduto do final da Senadora Montandon até a Igreja de Santa Rita, que são ali em torno de 700, 800 metros, que nós vamos duplicar. É um trecho muito importante que hoje recebe um fluxo muito grande. Acredito eu que com a liberação do trecho da Ítalo Ross, do primeiro trecho, ele certamente vai trazer um fluxo maior, porque vai criar uma opção nova para aqueles novos bairros, já com essa obra pronta dessa primeira etapa. Então, é muito importante esse trecho ser duplicado, e o prefeito nos autorizou já a fazer os projetos. É importante lembrar que nós já fizemos alguns estudos, inclusive de contagem de trânsito e tudo, ou seja, nós temos condições de rapidamente desenvolver esse projeto. Alguma outra novidade, secretário, em termos de obras? Nós temos também a autorização do prefeito de desenvolvermos o projeto da segunda etapa do Parque do Cristo, que o prefeito chama de Parque Ecológico. Já foi feita a desapropriação, nós já fizemos um primeiro estudo, uma primeira apresentação, e vamos trabalhar nesse projeto para criar essa nova atratividade, porque é uma visão diferente do que é o Parque do Cristo hoje, já dentro de uma visão de um parque ecológico, que também vai ser uma atratividade muito grande para a população de Araxá. Evidentemente, como o prefeito disse, não para por aí. Nós estamos trabalhando em outras obras, nós já desenvolvemos os projetos da Unidade de Saúde, que é a Unisul, Uninorte e Unileste. Os projetos já foram entregues, nós estamos analisando os projetos, e tão logo eles estejam analisados, revistos, nós vamos lançar também a concorrência. Já iniciamos os processos de reforma das escolas, como o prefeito disse, ele quer atender todas as escolas. Já foi licitada a primeira, que é o Aziz de Ataxara, que é uma das grandes reivindicações da população, a expectativa de que nos próximos dias essas obras possam ser iniciadas. Depois delas, numa sequência, nós faremos também, como disse o prefeito, o atendimento de todas as unidades escolares que precisam desse atendimento. Portanto, prefeito, são investimentos em obras em todos os setores, mobilidade urbana, saúde, educação, administração, tendo uma gestão, uma visão ampla do município. Uma visão ampla e um trabalho sempre dinâmico. Por isso, eu acho que nós temos que unir essa visão à execução das obras. E eu gostaria aqui de acrescentar em tudo o que o Sebastião Donizete disse, até para satisfazer a curiosidade de alguns, até porque nos foi perguntado isso quando nós assinamos as autorizações, o seguinte, os recursos são recursos oriundos do município, nós não carecemos nas apropriações da participação de qualquer órgão, de qualquer empresa, nós vamos executar com recursos do município, tanto o viaduto como a ampliação da Ítulo Ross. E me perguntaram como, eu disse que realmente, eu acho que administrar, você tem que ter realmente suas metas, e para que você cumpra suas metas, você tem que ter recursos, senão você estaria infringindo a lei de responsabilidade fiscal. Então, não se preocupe quanto aos recursos das obras que nós autorizamos. E dentro desse ângulo, eu gostaria também de dizer, que quando nós falamos daquelas obras que serão construídas, nós estamos também olhando para Brasília, de onde nós esperamos o repasse de 45 milhões, para restaurarmos todos os nossos bairros, para levar aos bairros tudo aquilo que é um direito de cada bairro. E às vezes, ao longo do tempo, esses direitos ficaram esquecidos. Então, nós estamos também olhando para esse setor. Eu aproveito isso para dizer que nós temos uma equipe boa, uma equipe voltada para o trabalho, para o desenvolvimento, mas temos em Brasília também companheiros bons, companheiros realmente que vestem a camisa de Araxá, trabalham por Araxá, pessoas que realmente entendem que uma cidade não pode se acostumar com o marasmo que nós estamos lamentavelmente vendo hoje, a nível de Estado e, às vezes, a nível da União. Porque só o Estado de Minas Gerais deve para a cidade de Araxá 25 milhões de reais. E esse débito atinge diretamente dois setores que eu acho, assim, que são cruciais para o desenvolvimento da nossa cidade, para o atendimento da nossa população. Quando eu sei que estamos gastando além daquilo que a lei determina, na área da saúde, o Estado ainda nos deve 7 milhões nessa área para a saúde. nos deve mais na área da educação. Então, realmente, é um sentimento que nós temos, porque eles estão tirando dinheiro de Araxá, dinheiro das nossas entidades, dinheiro da nossa sociedade, daqueles que precisam do trabalho dos nossos profissionais. E mesmo assim, com muito esforço, com muito trabalho, com muita tenacidade, as coisas estão fluindo. Digo isso para pedir a Diane, que está conosco, que é a nossa secretária de Saúde, profissional dinâmica, de visão e, acima de tudo, determinada, que faz com que a saúde em Araxá realmente seja exemplo para o Estado todo, apesar das dificuldades que nós estamos encontrando. Então, Diane, é com satisfação que eu gostaria que você repassasse para todos aquilo que se faz na área da saúde em Araxá. Secretária Municipal de Saúde, Diane Dutra. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, prefeito. Bom dia, Sebastião Donizete, toda a equipe aqui que nos acompanha. O prefeito acabou de mencionar as dificuldades que a gente tem com os repasses da verba do Estado e com a visão dele de estar garantindo e a importância da saúde para Araxá, nós temos mantido todos os nossos serviços funcionando e aumentando a resolutividade a cada dia. E isso os números também comprovam quando fala que o município já gastou 18% do seu recurso próprio para aplicação na saúde. Então, é com muito orgulho que a gente vem observando o desenvolvimento do nosso trabalho. Diane, é bom lembrar que, segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, o índice é dirigido por lei de 15%. Então, a Prefeitura já, em 2018, superou bem essa meta. Superou e, o mais importante, superou passando 3,63%. O valor aplicado hoje na saúde está em R$ 35,304 milhões. Isso significa 18% do recurso municipal. E o mais importante que a gente tem visto em todas as cidades da região, suspensão de serviços por falta de recurso, até pronto-socorro sendo fechado. Todas as divulgações que a gente vê na televisão e todo mundo com problemas sérios na saúde, com as dificuldades em Araxá, isso não existe. Nós somos privilegiados, então a importância desses números para comprovar a atuação e a importância que o prefeito tem com a saúde do Araxáense. O secretário Sebastião Donizete falou já sobre a reforma das unidades de saúde. Como que está a reforma da Unisa? Isso, a Unisa é a unidade maior, que tem o maior número de especialidades, por isso ela foi escolhida para a reforma primeiro. A previsão é que termine agora, final do ano, para nós começarmos as outras unidades, dando uma prioridade de acordo com a nossa escala de trabalho. Então nós deveremos passar no segundo momento para a Uninorte. E paralelo a isso, nós não paramos de forma alguma. Estamos aí com as emendas que nós recebemos esse ano, graças a Deus, estamos aí licitando todo o equipamento novo para as unidades. É importante a gente colocar isso. Estamos aí adquirindo o ultrassom, que é uma demanda que a gente tem muito grande, que estamos buscando acabar com as filas. Nós já acabamos com outras filas de exames e através de emendas também do Ministério da Saúde, que nós conseguimos aí com um grande parceiro. Lá em Brasília, nós estamos aí adquirindo equipamentos novos, eletrocardiograma, ultrassom, raio-x novo, que isso vai nos dar condições de equipar todas as unidades para dar uma assistência resolutiva para toda a comunidade, evitando que eles se encaminhem para a UPA, deixando a UPA fazer o seu papel principal, que é o atendimento de urgência e emergência. Então, enquanto as unidades estão sendo reformadas conforme a nossa programação, nós estamos aí equipando com todo o material, equipamento que precisa para darmos maior resolutividade. Jenny, qual foi o desempenho de Araxá em relação à campanha nacional de vacinação contra polio e sarampo? É importante a gente estar aqui agradecendo grandes parceiros aí que nos ajudaram, porque Araxá foi uma das poucas cidades de Minas que conseguiu superar a meta estadual, né? Nós tínhamos uma meta aí, nós passamos 15% e conseguimos vacinar toda a faixa etária que estava preconizado nessa campanha. Nós conseguimos fechar 15% a mais, por isso a gente fala que nós atingimos 115%, é porque a meta nossa foi superada em 15%. Parabenizo aí a equipe da saúde que trabalha com a vacinação, que teve um trabalho incansável. Tivemos grandes parceiros aí, o Neraxá, as escolas, né? As diretoras de escolas, fizemos um trabalho muito pesado, com resultado super positivo, uma vez que nós estamos vendo aí no estado que cada dia menos crianças são vacinadas. Prefeito, portanto, Araxá tem números extremamente positivos em relação à saúde pública, né? Temos e a comprovação não é feita por nós, é feita pela própria população. Nós temos constantemente sendo procurados pessoas que são atendidas nas nossas unidades de saúde, são atendidas pelos nossos profissionais e isso nos enche de orgulho, porque nós já conhecemos uma situação diferente, completamente contrária ao que estamos vendo agora. Isso é graças a esse esforço que se faz dentro daquelas metas que foram pré-estabelecidas, ou seja, a saúde, a educação, segurança, enfim, são itens que garantem essa tranquilidade ao Araxáense nesse momento de tantas dificuldades a nível nacional. Prefeito, desde tantos investimentos em obras públicas, há alguma novidade também em relação à área de esportes? Olha, nós temos uma disposição muito grande, já disse isso ao secretário da pasta, o Adolfo, de reformarmos rapidamente a Praça da Juventude lá no Centro Lemos, porque é uma reivindicação daquela região, é uma obra que nós conseguimos, quando o deputado, o recurso em Brasília para implantá-la em Araxá. Então, eu também não conformo com o estado de abandono em que ela se encontra, eu acho que nós temos que restaurar, temos que recuperar e vamos fazer, vamos fazer. Da mesma forma que nós estamos também restaurando, em parte, o centro esportivo Nadir Barcelos, chamado de Buracanã, e repassando ele lá para o Trianon, para que se faça lá um trabalho de alcance social, através do Leonardo, e brevemente ele terá a sua utilidade. Agora, o que eu gostaria, eu vou abrir um parênteses aqui, é de ver o ATC funcionando, viu? Porque nós já terminamos no ATC, tem praticamente um mês, e alguns pequenos detalhes estão impedindo que realmente o ATC seja entregue à população, e eu gostaria que nós já estivéssemos lá trabalhando. Mas, esses detalhes, esses empecilhos estão sendo superados. Agora, eu vou dizer o seguinte, eu acho que todos os bairros têm as suas reivindicações próprias. Eu estive na quarta-feira também lá no Morado, estive lá com o Padre Orcimar, e com o pessoal lá da igreja, fiquei satisfeito de ver como é aquela igreja bem tratada, como aquela praça que nós estamos construindo lá, a pedido de um grande vereador nosso, o amigo Edinho, como aquela praça vai compor aquele conjunto ali no bairro Orada, um bairro que a gente tem uma estima muito grande, porque foi o primeiro bairro que nós implantamos em Araxá, e eu vejo a alegria da população com aquela praça. Então, cada setor da cidade tem a sua reivindicação própria, assim como a Vila Silvéria tem, a Vila São Pedro tem, e nós estamos atentos a todos esses pormenores, a esses problemas, e aos poucos vamos solucionando todos. Evidentemente que não podemos fazer tudo de uma só vez, mas vamos fazer todos a cada tempo. E falo isso para dizer que uma das grandes contribuições que nós estamos dando também é aquela avenida que nos leva ao Parque do Cristo ali, que vai ficar uma avenida espetacular, inclusive uma avenida com a característica toda renovada, de uma arquitetura toda moderna, e que estava ali abandonada também. Eu falo isso porque há pouco tempo me disseram que a gente deveria realmente terminar as obras que estavam inacabadas. Lógico que temos que terminar, e estamos terminando, porque as obras inacabadas fazem parte também do patrimônio da cidade. Eu sei que uma administração, às vezes, não consegue terminar tudo aquilo que iniciou, mas aquele que substitui essa administração tem essa obrigação de fazer. Da mesma forma que nós pretendemos deixar obras também para serem terminadas depois, uma avenida como aquela que nós pretendemos implantar, que é a canalização do Correio Grande, ela não se faz só numa administração. Ela se faz em duas, em três, em quatro, mas pode ser feita. Da mesma forma que para implantar a Estrada Araxá-Patos, nós gastamos dez anos. Então, é a sucessão das administrações e da responsabilidade dos administradores que fazem com que essas obras tenham sequência e sejam ocupadas pela cidade. Eu digo isso para dizer a todos os bairros de Araxá que a nossa preocupação é com cada bairro de Araxá, que cada bairro tenha tudo aquilo que seja necessário minimamente para que ele possa dizer que no meu bairro tem escola, tem unidade de saúde, tem unidade de esporte, tem segurança e, acima de tudo, tem alegria de viver. Eu posso criar ali a minha família. Então, que cada bairro de Araxá seja um pedaço, não é isso, do próprio todo da nossa cidade. Para isso que nós estamos trabalhando, praticamente o setor central de Araxá, hoje, realmente, encanta aqueles que nos visitam e é algo de satisfação para nós, da mesma forma que os bairros também serão. Digo isso para salientar em todos os pedidos que chegam ao nosso conhecimento, tanto através dos moradores, como através dos nossos vereadores que fazem aqueles pedidos voltados para as necessidades da cidade. Todos eles estão sendo estudados para que o município possa dar respostas concretas àquilo que realmente é uma necessidade do morador. Então, é dentro desse prisma que nós vamos tocar a cidade para frente. E eu espero que, a partir do próximo ano, não só Araxá, mas principalmente o nosso país, o nosso Estado, tenha realmente dias melhores. Que as dificuldades que nós estamos enfrentando sejam superadas. Que a gente tenha condições de fazer aquilo que é necessário fazer, aquilo que a população merece. Prefeito, nós teremos um fim de semana muito importante. Domingo é dia de eleição, é dia de definir o futuro do país. Como o senhor, há dois dias dessa data, tem acompanhado todo esse processo eleitoral? Olha, realmente é um processo completamente atípico. Nós tivemos um processo eleitoral de 45 dias, no mar de incertezas, não é isso? Porque a legislação mudou completamente. E os candidatos, muitos, são neócritos na ação política. Então, existe uma série de contradições naquilo que nós ouvimos e naquilo que o país pretende. Mas eu acho que é preciso, às vezes, errar para a gente aprender a caminhar no rumo certo. Eu acho que essa eleição, até pela sua indefinição, ela não deixa de ser um ensinamento para nós. Agora, quanto ao nosso Estado, acho que nós teremos mudanças. Nós teremos mudanças. Se não tivermos mudança na direção, haveremos de ter mudança no comportamento, porque eu acho que na política é necessário o comportamento, o comportamento que respeite o cidadão, que respeite o funcionário, o comportamento que respeite os municípios, e em que a hierarquia desses poderes sejam respeitadas. Espero que a gente não tenha um município dependente de uma força maior, que por se entender maior, suga do município aquilo que lhe pertence, impedindo que o município possa oferecer àqueles que abraçam aquilo que o município tem direito, que é a saúde, a educação, a segurança, enfim, uma série de coisas. Eu acho que nós estamos vivendo, realmente, o amanhecer de uma nova era na nossa política. Se vencer as pessoas que nós pensamos que devam vencer, nós vamos ter coisas novas. Pelo menos uma mentalidade nova, pelo menos uma visão, realmente, voltada para um Brasil diferente. Agora, eu aproveito a sua pergunta para dizer também, Alexandre, que eu tenho um orgulho muito grande da classe política. Eu tenho um orgulho muito grande àqueles que se dedicam ao labor da política, o fazem com seriedade. Aqueles que fazem da política não um ato promocional, mas um ato de humanidade, um ato de assumir as dificuldades da população e trabalhar por aquelas dificuldades. Não um ato crítico dos erros do passado, mas uma vontade firme de fazer com que esses erros se tornem um exemplo para que as coisas melhorem. Eu tenho um orgulho. Eu comecei a minha vida política na Câmara de Vereadores. Fui duas vezes vereadores em Araxá, num momento em que os vereadores não eram remunerados. E a gente trabalhava com muito afinco. Trabalhava por amor, trabalhava por dedicação. Era como que prestar um serviço público tão grande porque a gente não sabia o número de pessoas que a gente estava beneficiando, mas trabalhava para isso. E ao longo do tempo as coisas vão se deteriorando, vão realmente ganhando uma visão nova. E isso às vezes é bom quando é trabalhado por aqueles que frequentaram a escola da modéstia e aprenderam realmente nos bancos e aprenderam nas ruas onde as pessoas se encontram, querendo realmente que os seus administradores sejam pessoas oriundas das suas dificuldades. Agora, vejo com essa preocupação, mas vejo com muita sinceridade que nós temos um débito para uma classe política. Porque se nós não tivéssemos uma classe política que, apesar de todos os seus erros, e todos erram, não são só os políticos que erram, todos erram, ninguém é perfeito, mas se não fosse a dedicação de muitos políticos, talvez nós não tivéssemos o país que nós temos hoje. Talvez nós estivéssemos pagando o tributo da ditadura ainda, de uma ditadura ferreia e pesada, da insegurança, de tantos malefícios que nós conhecemos e que foram superados. Então, eu gostaria, nessas eleições que se apresentam tão nebulosas, apresentaram um tributo de confiança na classe política, na verdadeira classe política, naquele que bate no peito, por mais humilde que ele seja, e diga, eu tenho orgulho de ser político. Sendo político, eu posso fazer alguma coisa pela minha cidade, pelo meu vizinho, pela minha rua, pela saúde, pela segurança, pela educação. É através da política que as portas se abrem, e não através da fortuna. Então, eu acho que, nesses dias que se aproximam, é uma oportunidade muito grande desse país mudar. E mudar, claro, para melhor. Mudar com pessoas, não é isso, comprometidas. Não apenas com fortalecimento dos grandes grupos, mas com o fortalecimento, não é isso, daqueles que mais necessitam do amparo, daqueles que detêm o poder. Então, eu vejo a política hoje, quer dizer, com essa instabilidade, eu chego àquela conclusão, que da agora para frente só pode melhorar, e vai melhorar. Da mesma forma que eu acho que a nossa administração, de Araxá, com todos os nossos companheiros aqui, cada dia é melhor do que o dia que passou, porque nós vamos aprendendo fazendo política, nós vamos aprendendo trabalhando, nós vamos aprendendo com aqueles que nos procuram, nós vamos nos humanizando com aqueles que sofrem, e bate a nossa porta. Nós não temos nada, graças a Deus, a ensinar aqueles que estão realmente se recorrendo a nós. Então, eu acho que é um momento de mudanças, e vai mudar sim. Eu desejo aos araxaenses, que tenham realmente essa consciência, de que nós podemos fazer o melhor, votando o melhor. Nós podemos fazer o melhor, votando com consciência, votando nas pessoas que nós conhecemos, votando nas pessoas que são dispostas, a trabalhar ao nosso lado, a assumir, às vezes, as nossas dificuldades, até as nossas fraquezas, para tornar a nossa cidade cada vez melhor. Então, é com esse olhar que nós estamos contemplando, os dias que chegam. Acho que as partidas políticos acabaram, a mentalidade classista acabou, nós estamos vivendo um mundo novo. Araceli, chegamos ao final de mais uma edição do programa. Bom dia, prefeito. Gostaria de agradecer à população, que eu sei que acompanha esse programa, todas as semanas, agradecer, agradecer aqui, de um modo muito especial, a participação da Diane, do Sebastião Donizete, agradecer à população de Araxá, desejar a todos, que sejam iluminados na hora de votar, que confiem naqueles que vocês conhecem, que confiem na experiência, que confiem naqueles que souberam confiar na cidade, e, acima de tudo, que a gente possa dar, nas eleições, mais uma demonstração de grandeza em nossa cidade. Fica aqui os meus agradecimentos, lamentando, por fim, como nós iniciamos o programa, o falecimento de uma pessoa espetacular, que não estando entre nós, deixa conosco um exemplo extraordinário, de mãe de família, de esposa, e, acima de tudo, de coração araxáense. Muito obrigado, até a próxima semana. Termina aqui, o programa Bom Dia Prefeito. Um abraço, e até a próxima semana. Bom Dia Prefeito.